A gente está chegando agora aqui em Colatina. Esse aqui é o hotel onde o Fúvio, o Robson e a Juliana ficaram hospedados. Segundo a polícia, todo esse crime, ele acontece aqui nesse hotel. Ela saiu com o marido da cidade de Teoflotone na noite do dia 31 de agosto de 2023. E chegaram na madrugada do dia 1º, em volta de 3 horas da manhã, chegaram na cidade de Colatina, onde ela faria esse procedimento hospitalar, um procedimento de bloqueio de dor, um procedimento relativamente simples, em um hospital daqui da cidade, com um médico de renome aqui na nossa cidade. Essa é a primeira cena deles no hotel de Colatina. Eles chegam no dia 1º de setembro de 2023, às 13h13 da manhã. Ela chega já debilitada, olha, anda com dificuldade. E aí a primeira coisa que ela faz, ela vai ao banheiro. Ela nem faz o check-in, anda com bastante dificuldade. Estava sob efeito de remédio. O Fúvio tem uma tranquilidade ali, mas ele não está cambaleando. Ela anda muito devagarinho. O relato da empregada é que ela já se drogou durante a tarde e até o momento que eles viajaram lá. Eles vieram direto aqui para o andar. E o primeiro quarto em que eles ficaram hospedados foi esse aqui, o 3P-5. É um quarto simples de hotel com uma cama de casal. Ao lado, um banheiro. Após a primeira noite, o casal se queixou da manutenção do quarto e pediu a troca. Eles foram transferidos para o 362. Nos dias seguintes, o que se viu aqui nesse corredor foi um vai e vem o tempo inteiro. Com a Juliana saindo, cambaleando. Pausa aqui. Aqui dá para olhar, dá para ver nitidamente uma das lesões que ela já apresentava, está vendo? Antes do fato. A lesão no antebraço esquerdo, parte posterior. Essas imagens são importantes por isso. Sim, são muito importantes. A gente excluiu várias das lesões que ela apresentava depois no laudo cadavérico, né? Que eram lesões pré-existentes. Ela não sabe nem para onde ela vai. Ela apertou para cima, apertou para baixo. Isso, você reparou esse detalhe, né? O casal saiu com o motorista na manhã seguinte à chegada para fazer o procedimento no hospital de Colatina. O procedimento foi feito por volta da hora do almoço, ali do dia 1º. E por volta das 2 horas da tarde, após o casal sair do hospital, almoçaram em um restaurante da cidade e retornaram para o hotel por volta de 2 horas da tarde. Eu falei, seu Ajuste, como é que você está? Ela falou, seu Ajuste, mas graças a Deus, né? Por agora eu não estou sentindo dor. Quando tudo estava aparentemente bem, a dependência química do casal interferiu novamente. E se sobrepôs à vida de Juliana pela última vez. A ketamina, ela me dá uma disposição que atrapalha o sono. E eu fiz uso da bebida justamente para poder me ajudar a adormecer. Então eu dormi por alguns instantes, tomei mais cerveja, acordei mais tarde. Durante esse tempo, ela voltou a fazer uso. A gente começou novamente a usar a morfina, a usar a ketamina. A ketamina em menor quantidade, até pelo fato do que foi trazido, salvo engano, foram três fracos. A partir da identificação de todo o conjunto de exames que foi feito, os exames periciais complementares, as análises que foram feitas na manhã em que a Juliana foi encontrada morta no quarto, a gente identificou que foi um uso contínuo de drogas, tanto da parte do Fulvio quanto da parte da Juliana. Por volta 17, 17 e 30, eu fui até o quarto do Robson, que eu lembrei que poderia ter, a ketamina já tinha acabado, que poderia ter um frasco de ketamina dentro do carro. Desci até o carro, encontrei esse frasco, peguei um pacote de doce que eu tinha comprado, e voltei, passei na recepção, peguei mais algumas cervejas, fui para o quarto. Ele sai desorientado, usando só cueca do quarto, até chama a atenção do outro hóspede, que não entende nada. O Fulvio sai do hotel em uma determinada ocasião, durante a tarde daquele dia. O Robson, que é o motorista do casal, sai durante a noite, mas a Juliana não, a Juliana permanece ali. A movimentação dela, a última movimentação dela com vida, é por volta da uma hora da manhã, já do sábado. Primeira imagem, 8 e 17 da manhã, no dia seguinte, Juliana já está morta. Olha só, o Fulvio sai, sem camisa, olha a tranquilidade que ele caminha. Naquele momento, ele tinha acabado de perceber que a Juliana já não respondia a nenhum estímulo, estava desmaiada, e ele calmamente vai chamar o motorista para pedir ajuda. Olha a tranquilidade, que ele bate na porta, espera, vira para a janela. Quando eu acordo, infelizmente, ela estava encostada na cabeceira da cama, com a cabeça assim para trás, a perna muito marcada de sangue, os olhos fitados e com os lábios muito roxos. Chamo o Robson, ele vem até o quarto, a gente retira ela da cama, peço para me ajudar a tirar a roupa dela. Pelo que o senhor me conta, ela já estava morta. Sim. E o senhor percebeu isso? Percebi. Só que dentro de qualquer pessoa que ama, você não quer acreditar. Vamos chamar o Samu, porque essa mulher ia estar morta. Ele, não, não está, não está, você está teimando. Eu falei, está morta, só um tipo, ela está tudo morto, ninguém. Aí, entrei, desci no elevador, fui na recepção, que nós fiquei, que eles sabem como é que a gente fica, né? Tudo preocupado, pedi a menina para ligar para o Samu. As imagens do circuito interno do hotel mostram que somente uma hora e 19 minutos após Robson ser chamado no quarto, Fulvio vai até a recepção. A primeira preocupação dele foi quitar a conta. Excelência, a minha confusão foi tão grande que a conta já estava paga. Eu tinha feito uma reserva até domingo. A conta estava paga até domingo. Eu tinha saldos. Tá, mas você estava lá preocupado com a conta. Eu estava fora de mim. Eu fui para pedir a ligação para o Samu e ao mesmo tempo pedi que encerrasse. Eu tinha consumo. Eu não fui exatamente para pagar a conta. Eu fui para pedir para ligar para o Samu e pedir que encerrasse a conta. De volta ao quarto, Fulvio chama a emergência. Nos primeiros instantes da ligação, ele está discutindo com o Robson. 192, a telefonista com a emergência. Para de gritar comigo. Samu com a emergência. Samu, 192. Isso. Samu, alô. Eu estou com a emergência aqui. Quem está exaltado aqui? Na verdade, o Robson se exalta porque ele reputa que o Fulvio está falando alto com ele, está gritando com ele. Está dando ordens, né, de uma maneira exasperada. Aí o Robson demonstra essa exaltação e fala com o Fulvio. Fulvio, então, conversa com o médico do Samu. Ela está desacordada? Está respirando? Está muito mal. Está respirando muito mal? Isso. Olha o peito dela, vê se está mexendo. Parece que sim. Por que ele disse que ela estava respirando, se ela já estava morta? Ele sabia que ela já estava morta. As duas possibilidades que a gente trabalhou é, uma que seria criar já um cenário para se eximir de qualquer culpa. E outra é que no estado letárgico que ele se encontrava ali, de toda circunstância, ele não conseguiu identificar a gravidade da situação que se apresentava ali para ele. Em nenhum momento, durante os três minutos de ligação, Fulvio dá a dimensão da gravidade do estado de Juliana. Está respirando muito mal. Está respirando muito mal? Consegue colocar o telefone do lado dela? Ela não consegue falar, não, amigo. Mas eu preciso ouvir a respiração dela. Consegue? Não vivo a voz. Bota perto da boca dela. Chama ela. Dá um beliscão, alguma coisa assim. Não, ela não responde. Ele não responde objetivamente, né? O médico pergunta, ah, não, parece que sim. Ah, não, não sei. Ele está dizendo que ela está se mexendo. Ele sabia que ela não estava se mexendo. Está respirando muito mal. Repete que ele está respirando. Houve um lápis temporal muito grande entre o Fulvio identificar a situação e ele efetivamente chamar o socorro para a Juliana. O socorro chega praticamente uma hora e vinte depois do momento em que ele sai do quarto e vai chamar o Robson, o motorista, para vir prestar auxílio para ele, prestar auxílio para a Juliana. O comportamento do ex-prefeito nas horas que seguiram a morte de Juliana chamou a atenção da polícia. Por que a polícia decidiu prender o Fulvio e o Robson? A prisão em flagrante acontece devido a elementos iniciais, devido a análise de evidências iniciais ali naquele momento inicial. Então, o que se evidenciou ali inicialmente é que tinha acontecido um homicídio com dolo direto. O perito que atendeu o local, ele achou muito estranho ter um quarto desarrumado e malas em cima da cama completamente arrumada. Isso foi chamando a atenção dele para a possibilidade de ter sido alterado o local ali do suposto crime que estava sendo investigado antes da chegada da perícia. E por que você pede nessas idas de Robson ao seu quarto? Por que você pede ele para tirar as coisas de lá? Tenho que ser sincero, eu queria tirar as garrafas de bebida, eu queria tirar aquelas ampolas ali, eu não queria que isso fosse vinculado à imagem de Juliana. A gente vai agora entrar ali no estacionamento do hotel. Por quê? A polícia encontrou um frasco de ketamina aqui no estacionamento. Ampola de ketamina foi encontrada exatamente aqui. Ali em cima fica o quarto 362. O motorista Robson foi solto. Ele poderá responder por ocultação de provas. A polícia entendeu que ele não participou diretamente da morte de Juliana. Nós fomos atrás dele. É isso, chegamos. Essa é a casa. Olá, boa tarde. Tudo bem? Prazer, Thaís, fulã. O senhor é o motorista? Sou. O que aconteceu naquele dia? Não, não tem nada a declarar mesmo. Quando o senhor foi chamado aquele dia lá, no quarto, ela já estava morta? Já. O senhor acha que ela morreu do quê? Não, não tem nada a declarar. O senhor conhecia então a Juliana? O senhor conhecia a Juliana? Conheci, ela era minha mãe. Como ela era? Minha mãe. Boa, honesta, gente boa demais. Não dá nem a lembrar disso. Como que o senhor ficou com a morte dela? Eu tô sentindo até hoje, eu tô bem sentindo por causa dela. Eu não... Pelo amor de Deus. Depois nós conversamos. Eu não... Você lembra dela? Não. Calma, você acalma. Durante a madrugada ali, houve alguma briga entre eles? Eles nunca discutiram na vida dessa. Nunca um xingou o outro. O Fúvio matou a Juliana? Sim, sem dúvida. Na minha opinião, ele causou a morte da Juliana, a conduta dele, né, em todo esse tempo de relacionamento, culminou para o que aconteceu aqui nesse hotel em Colatina.